Hum, muita gente que é artista sonha em trabalhar na TV, sonha em trabalhar na Globo, no SPT, na Record, ficar famoso, fazer capas de revistas. Algumas pessoas conseguem, mas alguns que conseguiram, deixaram, abandonaram a fama e abandonaram a TV e alguns até os fãs. Quer saber então quem são? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social. Começando! Se você precisa de alguma coisa. Ai, desculpa. Mas é que depois desses últimos dias eu... Você não imagina quantas pessoas me viraram a cara. Ana Paula Arósio continua linda como era quando fazia Éramos Seis no SPT e fez várias novelas na Globo. Mas desde 2010, quando fez Na Forma da Lei, que ela sumiu, desapareceu na TV, o máximo que a gente viu foi um comercial de um banco. Pois é, tudo indica que ela deve votar a Globo em 2022 em Pompom. Beijo, beijo! Pensa que dia lindo, que Deus providenciou pra você, pra nós e pro Nando. Ah, quando é que ele vem? Ele diz? Acho que hoje mesmo. Nós precisamos fazer a comida que ele gosta. Ai, o bolo! Vamos lá, a gente tem que fazer o bolo pro Nando. Cecília Darcy conquistou o Brasil quando deu vida a Sandrinha na novela Pura Amor, lá nos anos 1990. Pois é, o ano passou, o tempo passou e ela fez várias novelas, considerada talvez uma das futuras protagonistas da TV Globo. Mas ela abandonou a carreira depois que fez Gonzaga de Praia pra Filho em 2012 e hoje é psicóloga. Hoje, ela trabalha com atores menins da TV. Eu parou. Tu larga o Orestes agora porque sabe que eu não quero. Não quer coisa nenhuma. Ah, eu digo, te espero, meu amor. Gasto todas as moedas do meu porquinho em rosas e tu chega e diz que não pode ficar porque é alérgica. Quem disse que eu não fico? Ah, dona Bárbara, eu te conheço. Não larga aquele osso fácil, não. Bom, eu tenho que me preservar. Ok, dane-se. Diz a loucura que eu topo. Claudio Heinrich foi um dos atores mais lindos, pelo menos pras meninas ou também pras meninas que curtiram Malhação. Pois é, o tempo passou, ele foi protagonista de Uga Uga, fez novela na Record, era considerado um super galã da TV brasileira, ganhando matéria especial no Fantástico. Mas desde que fez Percado Mortal na Record em 2013, o cara sumiu, desapareceu da TV e a gente o encontra sim. Muita gente querendo saber como é que ele está hoje em dia. Ele pretende voltar para o Multishow, mas até agora nada. O grande responsável por essa noite e tanta felicidade. Gente, eu só estou reparando uma grande injustiça. Não, meu filho, você está fazendo muito mais do que isso. Está feliz? Eu? Claro. Por que vocês não vão indo na frente pedindo para o malnobrista pegar o carro, hein? Então. Esse sânio parece tomar uma delícia. Eu posso provar? Claro. Daniel Dalsin também foi protagonista de Malhação, ele deu vida a Alex e muitas fãs ele ganhou de norte a sul do país. Mas desde que fez Eta Mundo Bom na Globo em 2016, o cara estava um tanto quanto sumido da TV brasileira. Voltou, fez Gênese, novela bíblica da Record, mas um tanto quanto não com brilho como teve em Malhação na Globo. Olá, querida filha. Ótimo, chegamos ao final do programa. Eu estou agradecendo a participação que eu fiz aqui no Clube da Criança. Debbie Langranha foi uma menina prodígio da TV brasileira nos anos 80, 90, fez os Trapalhões, fez o Clube da Criança na extinta TV Manchete e fez várias novelas. Sua última foi Aquele Beijo na Globo em 2011, aquela novela dos vampiros. Pois é, ela voltou no Power Cooper Brasil e muita gente quer saber onde está Debbie. Se ela não está na TV, está nas redes sociais, super movimentada e ela super simpática ao lado da família. Um dos melhores programas de todos os tempos do SBT do seu Silvio Santos foi a TV Cruz ou o Disney Club. O Diego Ramiro era ator, produtor musical. Naquela época fez muito comercial. De repente, o cara sumiu da TV. O programa ficou no ar de 97 até 2003 e ele ganhou muitos fãs. Mas sua última aparição foi no famoso Quem, programa do SBT de 2013. Hoje ele é produtor cultural. Esse gatinho aí também foi protagonista de Malhação, o Fábio Azevedo. Sua última participação na TV foi em Malhação, 2001. Depois, ele até tentou voltar no almanac educacional da TV Cultura em 2016. Mas hoje, segue mesmo a carreira como dublador. Se você não vê na TV, com certeza já ouviu a voz dele em filmes. Acabou a nossa amizade. Acabou a vagabana. Acabou tudo. Lembra? Foi no trio elétrico que a gente se conheceu. Claro que eu lembro. Eu nunca vou esquecer da nossa primeira briga. Só que agora as brigas acabaram. E eu vim te pedir desculpas por tudo que eu te falei nesses últimos tempos. Você me perdoa? Guilherme Berg talvez não seja perdoado pelos fãs. Ele que foi um dos componentes da vagabanda ao lado da Marjorie este ano, em Malhação 2005-2006. Ele voltou, fez várias outras novelas na TV Globo, mas o cara simplesmente deixou o Brasil. Seu último trabalho na TV foi Milagres de Jesus, série da Record em 2014. Hoje ele é publicitário e mora nos Estados Unidos. Pode? Aparentemente você ganhou esse round, né? Você tá aí vestida como você queria, com o passaporte que você queria e o nome que você queria. Mas na verdade, sabe onde é que você tá, Fátima? Pois é, mas Lidia Blonde tá no coração dos brasileiros. Essa mocinha que fez tanta novela na TV desde a década de 1970, nos abandonou depois que fez Meu Bem e Meu Mal em 1990. Ela tá casada com o ator Cássio Gabos Mendes, tem uma filha e hoje é psicóloga. Tem um escritório no Rio de Janeiro e em São Paulo. Pra TV, eu acho que ela não quer voltar. Em 1999, ao lado da filha, Isadora, Lidia Blonde deu o ar de sua graça aqui no video show, aliviando um pouco a nossa saudade. Ela aproveitou pra mandar um recadinho pros fãs. Olha, eu até queria aproveitar e agradecer, assim, o carinho de todas as pessoas que sentem, assim, a minha falta, que pedem que eu volte. Incentiva ela a voltar. Ela acha que deveria. Deveria. É, então, assim, eu não vou dizer que nunca, porque nunca é sempre muito forte. A gente nunca sabe. Mas o que eu posso dizer, assim, que eu agradeço muito o carinho de vocês todos e que eu tô bem. O que eu preciso de você, você não pode me dar. Não é por querer, Kelly. Essas coisas a gente não escolhe, né? Você não precisa explicar, não. Você tem razão. Não são assim mesmo. Muita gente que adora novelas não esquece de Kelly, personagem da Maria Maia em Salsa e Merengue. A novela foi o A lá nos anos 90, escrita por Miguel Falabella, e seu grande papel na Globo foi em Amor à Vida, 2013. Ela deveria voltar pra fazer Gênese em 2021 na Record, mas a gente fica torcendo pra que volte mesmo. Max Fercondini era ator, apresentador, fez Malhação 2001-2002, Talvez uma das temporadas mais assistidas e curtidas pelos fãs. Ele voltou à TV, embora muita gente não saiba, em como será da TV Globo durante os anos de 2014 e 2016. Muita gente tá torcendo pra que ele volte pra TV. Você sente com a sua mãe e o seu neném? Claro que é, Ana. Vem cá, senta aqui comigo. Eu sou. Eu sei que eu sou. Quero saber se você sente. Porque de repente o Zeque vai chegar assim, sem ritual nenhum, sem... Sem uns nove meses de espera, sem o parto, sem tanta coisa que eu não vivi. Ok, por exemplo. Victor Fazano bombou na novela Barriga de Aluguel, sucesso lá dos anos 90 e muita gente lembra dele até hoje desse trabalho. Muito tempo passou e ele praticamente abandonou a TV. O último trabalho que ele fez na TV brasileira foi Conselho Tutelar, que foi uma série da Record em 2015. E aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha, manda sua mensagem. Que outros atores desse vídeo ou que estão sumidos da TV, eu posso também falar aqui no seu, claro, no nosso bloco social. Um beijão de coração, bloco social, tchau, tchau.